Para esta apresentação, optei por falar do trabalho de Vanessa Backroft, uma artista de arte contemporânea americana que nasceu em Itália. Trabalha com fotografia, videoarte, pintura, escultura e desenho. As performances de Vanessa Backroft são consideradas tableau vivant, ou seja, pinturas ou esculturas vivas. Assim, combinando aspectos do teatro e de artes plásticas. Seus trabalhos são formados principalmente por grupos de mulheres nuas, parcialmente ou totalmente, que se situam diante do espectador em uma posição pré-estabelecida e em silêncio como se fossem objetos escultóricos. Nos seus trabalhos iniciais, Vanessa Backroft focou-se no género e eram de caráter autobiográfico, enquanto nos seus trabalhos mais recentes, ela foca-se na raça. Expor em um conjunto esteticamente bonito mulheres nuas fez com que seu trabalho fosse objeto de controvérsias e debates sobre sensualidade e as políticas de representação do corpo feminino. Optei por não focar-me em uma obra só, da artista, pois todas as suas obras procuram explorar mais o corpo humano, principalmente o corpo feminino, e causar um impacto emocional no espectador. Uma das questões presentes em muitas das obras de Vanessa Backroft é qual é o papel da mulher em um mundo contemporâneo claramente machista. As performances de Vanessa Backroft são aparentemente bonitas, mas todas carregam uma carga crítica significativa e incluem referências históricas, políticas e sociais. A própria artista afirma que usa beleza para mostrar mensagens ocultas. Embora vivemos em uma sociedade desenvolvida, percebe-se que a mulher, que a artista representa, pode estar conectada a outras épocas submetidas a processos dominadores. No entanto, o modo como são expostos os corpos e os acessórios de moda podem demonstrar certa liberdade, que representam uma grande quebra de paradigmas impostos pela sociedade acerca da discussão do corpo, da sensualidade, dos padrões estabelecidos. As obras de Vanessa Backroft são relevantes para a arte contemporânea, porque levantam questões de identidade e dão mais liberdade na maneira de encarar o corpo humano. Contudo, Vanessa Backroft diz que não afirma nada, não luta publicamente contra qualquer coisa. As suas obras mostram um corpo feminino e os seus motivos são mais estéticos e expressivos do que literários e sociais. Os meus nus são o que o público quer ver neles e o que não quer. Eles são o que não podem ignorar e aquilo que ficam surpresos ao descobrirem. O nu faz parte de cada um de nós, afirma a artista. O objetivo é mais normalizar o corpo da mulher nua, atuando como ponto de provocação, mas sem defender qualquer causa explícita. Para Vanessa Backroft, todos podem pensar aquilo que quiserem. Ela dá a liberdade de viver a experiência estética da sua própria maneira e tirarem as suas próprias conclusões sobre as suas obras. Mas mesmo afirmando que suas obras não procuram afirmar nada, muitas delas são de caráter autobiográfico, como esta obra que tem como ponto de partida o problema com os distúrbios alimentares que a artista sofre desde os 12 anos de idade. Para concluir, posso afirmar que o trabalho de Vanessa Backroft teve um impacto significativo no mundo da arte contemporânea. No trabalho com as formas, expressividade e o corpo humano, dando aos espectadores a oportunidade de ser quase co-actores das suas obras, pois cada espectador tem a liberdade de encarar as suas obras da sua própria maneira e dar o seu próprio significado. As obras de Vanessa Backroft oferecem uma liberdade no campo das artes.